Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós conversamos sobre o dano em DPS dos lança-granadas. Com a chegada da expansão, esta categoria de arma recebeu ajustes para torná-la mais competitiva nas fases principalmente de DPS, já que durante todo o ano passado de conteúdo, os lança-foguetes e fuzis de fusão linear dominaram nesta tarefa. Então no vídeo de hoje nós veremos se essas mudanças são o suficiente para tornar esta categoria competitiva, e vamos também descobrir os valores de todas as armações dos lança-granadas lendários, bem como dos lança-granadas exóticos. Antes de começarmos a testar esta categoria, nós veremos brevemente a clássica comparação, que será sempre a base para os nossos testes, que é com o lança-foguetes exótico Galahorn. Para esta arma, que tem sido uma das escolhas mais marcantes e mais consistentes já há um bom tempo, nós temos um dano médio no disparo individual de 38.135, e esse valor pode flutuar devido aos rastreadores que nem sempre encontrarão o alvo, mas esse lança-foguetes nos daria um DPS de 27.684. Então agora que nós já temos um grau de comparação, vamos passar para os lança-granadas. Começando pelos lendários, nós vamos com uma novidade, que é a armação de ondas para os lança-granadas pesados, atualmente presente no hipotrocoide dimensional, que é uma recompensa de neomuna, e o dano do disparo desta arma é de 11.722. Nós poderíamos adicionar aqui um impacto, entretanto quando você dispara com ondas e obtém um impacto, muitas vezes esse disparo se dispersa. Então na prática, você vai buscar, claro, o dano da onda no do solo, e não um impacto direto contra o alvo. De qualquer forma, esse valor nos daria um DPS de 16.556. Nossa segunda armação testada será de tiros rápidos, e como exemplar, uma novidade desta temporada nós temos a Marcílio, e o dano individual do disparo é de 10.519, para um DPS de 18.047. Finalmente nós vamos para a armação adaptável, talvez o exemplar mais famoso aqui seja o Êndigo, mas também nessa última temporada nós temos a Reinante, que vai ter algumas rolagens bastante interessantes. Considerando entretanto apenas o básico da armação, nós teremos um dano de 13.148, para um DPS de 19.793. Vale destacar que para todas essas armas lendárias, eu não utilizei nenhuma vantagem de aumento de dano. E quando nós olhamos esses valores, é bastante fácil de ver porque a armação adaptável normalmente é a armação buscada, já que ela nos dá não somente o valor de disparo individual mais alto, bem como o DPS. O que é curioso, entretanto, é que a armação de ondas, embora traga resultados inferiores, o que já é esperado, não traz resultados tão distantes assim, e é uma armação muito mais fácil de você utilizar, já que o disparo no solo contra os alvos tem um grande lastro, então é fácil de pegar múltiplos oponentes, e mesmo contra alvos mais móveis, como você não requer o disparo direto, você vai conseguir manter este resultado. Então, embora sim sejam valores inferiores, ainda assim nós temos aqui um desempenho bastante sólido. Passando então para as nossas escolhas exóticas, vamos começar com a colônia, e o dano do disparo individual no acerto direto é de 9.754, para um DPS até que bastante elevado de 17.321. Mais uma vez, se nós consideramos a extrema facilidade de uso desta arma, os valores apresentados pela colônia são de fato bons. Depois nós temos a garimpeiro, que sempre foi uma arma com um bom desempenho, e o dano do disparo individual, também considerando a queimadura que ela causa, é de 12.679, e o DPS com ela de 21.884. Então até aqui, esta é a arma que apresenta o maior valor de DPS, mas mais uma vez eu lembro, nas versões lendárias, eu não utilizei nenhuma vantagem de aumento de dano. Então mesmo considerando que a garimpeiro é uma arma exótica, uma lendária na armação adaptável com uma boa rolagem vai conseguir ultrapassar os valores desta exótica. E finalmente, embora não na mesma função, mas eu queria ver o desempenho dela atualmente, nós temos o Anarquia. Para o dano total do percurso de dano do Anarquia, com dois disparos contra o alvo, que é o jeito otimizado para conseguir dano, nós temos 80.749. Entretanto, como leva muito tempo para causar todo este montante, o DPS dela é 7.058. É claro que este valor é bem inferior dos outros lança-granadas, mas vale lembrar que enquanto o Anarquia está causando este dano no alvo, você pode trocar para sua arma primária ou secundária, e agregar muito a este valor de DPS. Então o Anarquia continua sendo uma ferramenta viável, mas mesmo com estes ajustes, não volta na glória que ele teve no passado, em que era uma arma extremamente dominante. Então até aqui, na verdade, dentro de todos os lança-granadas, a armação que vai nos dar o melhor desempenho, incluindo as exóticas, é a armação adaptável. A Wendigo era provavelmente a arma recomendada para esta função na armação, mas com a chegada da nova temporada, nós temos a Reinante, que nos apresenta uma rolagem que é potencialmente bem melhor do que a Wendigo apresentava. E a vantagem que eu estou me referindo é a Assassino Invejoso. Com ela, quando você derrota alvos rapidamente com outras armas, antes de sacar a arma que tenha vantagem, as munições da reserva serão transferidas para o carregador. E desta forma, é possível transferir todas as reservas. Ou seja, é possível disparar todas as munições de reserva da arma, sem nunca recarregar. Neste caso com a Reinante, ela nos daria um DPS de 28.818. Então não somente muito superior ao DPS regular desta armação, como também nesse estado básico supera até mesmo o DPS da Galahorn. Ainda não foram considerados os mods contra os diversos tipos de oponentes, ou uma vantagem de aumento de dano. E a Reinante inclusive tem acesso à luz explosiva, que é a melhor vantagem para os lança-granadas. Então meus amigos, após todos esses testes, após ver todos os valores dos lança-granadas, quando nós consideramos mais uma vez que essas armas que eu testei não estão fazendo uso de nenhuma vantagem de aumento de dano, nós temos principalmente na armação adaptável uma possível concorrente. Essas armas ainda não trarão os danos dos fuzis de fusão linear ou dos lança-foguetes, mas são armas com reservas maiores. Então podem ser mais adaptáveis. Talvez a única exceção aqui seja esse God Roll dentro da Reinante, que combina o assassino invejoso com luz explosiva. E apesar do valor desta forma ser extremamente elevado, ainda assim você vai gastar todas as suas reservas em uma simples execução, e é necessário eliminar diversos alvos rapidamente antes de sacar a Reinante para colher o benefício. Então é um setup que nem sempre estará disponível para o jogador. É provável que elas não passem a fazer parte do meta tão de imediato quanto a Bungie previa, mas passam a ser agora opções viáveis, embora ainda assim estejam um degrau abaixo das concorrentes que nós estamos habituados a utilizar e que já tem dominado o meta há tanto tempo. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Um grande abraço a todos.